Estamos aqui na Auto Parreira, gente, olha só, eu, Thiago, meu amigo Vitão. Isso aí, Thiagão. Parreirinha tá ali, gente, olha só, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é o gatinho Parreirinha, ó. Nós gatos já nascemos pobres, porém, já nascemos livres, livres, olha só, gente, você vai ser livre e vai andar por esse Brasil inteiro aí, pilotando, comandando com o carro, hein. Aí, ó, hoje oferta especial, porque nós e o Parreirinha estamos aqui nesse Compass Sport 2021 automático, com apenas 70 mil quilômetros rodados. Pra você que tá aí, ó, no seu sofá, levanta, porque oferta especial, quase 98 mil a tabela, saindo aqui, ó, por 94,900, Thiagão, pra você na TV do carro. É desconto, praticamente 4 mil de desconto, porque se é oferta especial, se tem Vitão, se tem Parreirinha, na Auto Parreiras, você vai vir agora comprar, o endereço é igual mesmo? Aí, ó, Rua Tiradentes, 1915, no bairro Industrial, em Contagem, a loja mais antiga do bairro Industrial. Só 17 anos aqui, no mesmo endereço, esperando por você comprar o seu veículo. Então vem agora, tô te esperando, hein, vem? Pode ir, pode ficar à vontade. Bora, bora. Vem.